E tá se classificando, pediram o toque, o árbitro vai dar o pênalti, pênalti pro Inter. Vai o do Alessandro, perda em esquerda na bola do Alessandro, gol do Inter. Gol Musto, vem a Universidade Católica, a bola dizia, ela vai ir buscar a Lumba, não conseguiu. Gol! São Pedro! Gol da Universidade Católica. Tá correndo, tá indo atrás. E vem cruzamento, o Bolendo tentou tirar a bola, vai sobrar lá dentro de bicicleta. Gol! Da Universidade Católica! Gol da Universidade Católica! Gol da Universidade Católica! Gol da Universidade Católica!